16 de maio de 2010, Ron James Dill partia desse mundo deixando seu nome eternizado entre os maiores heróis da história do rock. Uma vida inteira dedicada a música, a paixão pelos palcos e o carinho eterno dos fãs. O Dill todo mundo sabe que é um dos grandes cantores de heavy metal, um dos grandes cantores de rock da história e teve passagem brilhante pelo Rainbow, fez muito sucesso com a banda dele, com o Dill e teve três passagens pelo Black Sabbath. E três vezes ele saiu da banda. Não sabe do que eu tô falando? Vem que eu te conto a sua história. Ana, solta a vinheta. Com a entrada de Ron e James Dill na banda, o Black Sabbath havia ressurgido das cinzas em 1980. Com isso, os integrantes da banda viram uma oportunidade de renegociar seu contrato com a Warner Bros. Nem o Tony Iommi e nem o Gizzer Butler eram muito ligados nessa parte de negociação, de produção de show. O negócio deles era entrar no estúdio, compor, fazer música e apresentar o show, tocar e tal. Eles estão um pouco interessados nessa parte burocrática da carreira musical. E o Dill, como um apaixonado por tudo relacionado à música, foi lá e meteu as caras. Falou com os caras da Warner Bros. e tinham o apoio dos caras da banda, do Tony, do Gizzer, lógico, do Vinnie Epsi, pra negociar e deram carta branca pro Dill. E o Dill foi lá e meteu as caras e conseguiu um excelente contrato com os caras da Warner Bros. Só que a Warner Bros. como gravadora e de olho no mercado, viu o enorme sucesso que o Ozzy Osbourne, ex-vocalista do Black Sabah, estava fazendo na sua carreira solo. E pensaram, por que não oferecer um contrato de gravação para um disco solo do Ronny James Dill? O Dill topou na hora. Ele pensou, ah, legal, eu vou gravar umas músicas aí com os meus amigos, eu conheço um monte de gente, eu toquei no Rainbow, eu conheço uma galera, tenho um monte de amigo, na época que eu morava em Los Angeles lá, vou gravar minhas músicas, não sei o que, vai ser um álbum bem divertido e bola pra frente. Só que os caras do Black Sabah, o Tony Yomi e o Gizzer Blutter, se sentiram um pouco incomodados com essa situação. Afinal, por que o Dill ia querer gravar um disco ao vivo? E a partir daí, a relação entre os membros da banda começou a estremecer. Os caras gravaram o segundo álbum, Mob Rules, depois veio a turnê de lançamento do álbum Mob Rules, e depois veio a gravação dos shows que seriam a base do disco ao vivo Live Evil. Durante a turnê de divulgação e a gravação dos shows do Live Evil, De acordo com o que o Dill contou pra gente na sua autobiografia, a banda praticamente se dividiu em duas. De um lado, os americanos Vinnie Epsi e Ronald James Dill, que bebiam cerveja, e do outro lado, os ingleses Tony Yomi e Gizzer Blutter, que viviam o ápice do seu vício em cocaína. E talvez por isso eles criaram essa paranoia de que o Dill estava querendo dominar a banda. O colapso veio no segundo semestre de 1982, durante as mixagens do álbum Live Evil. Há uma lenda que diz que o Tony Yomi e o Gizzer Blutter fizeram as mixagens do álbum, e que o Dill vinha no dia seguinte e mudava essas mixagens pra voz e pra bateria, pra voz do Dill e pra bateria do Vinnie Epsi, terem mais destaque. À noite, o Gizzer Blutter e o Tony Yomi iam lá e faziam novamente a configuração pra destacar a guitarra e o baixo, gerando uma briga na banda. Mas, de acordo com o que o Dill contou pra gente no livro, aconteceu o seguinte. Eles haviam marcado um horário pra ir no estúdio, que eram duas horas da tarde, e o Dill e o Vinnie Epsi estavam lá, sempre duas horas da tarde, e como eles tinham mais coisas pra fazer da vida, eles começavam a trabalhar e depois eles iam embora, e o Tony Yomi e o Gizzer Blutter, que estavam numa fase notívaga da vida, chegavam sempre mais tarde e faziam as mixagens que eles quisessem. Ou seja, não havia esse conflito, porque se eles quisessem mexer, eles mexiam, e no outro Dill e o Dill ia ouvir e saber o que estava pronto. Mas, enfim, a versão do Tony Yomi é outra. De qualquer maneira, a relação entre os membros da banda se tornou insuportável. Até que um dia, Gizzer Blutter deu uma ligada pro Rony James Dill e falou Mano, as coisas não estão funcionando, velho. O negócio tá feio aqui. E o Dill falou E aí, qual que é? E o Gizzer Blutter falou Mano, a gente não quer que você participe da produção desse álbum. E o Dill perguntou Mas vocês não querem que eu participe da produção desse álbum? Ou querem que eu saia da banda? E o Gizzer falou É, pode ser. Com isso, Rony James Dill saiu da banda mesmo antes do Live Evil ser lançado. Quando o álbum chegou às lojas em dezembro, Dill já era passado. Sobre isso, ele falou Poderíamos ter sido os melhores do mundo. E, se não conseguíssemos isso Poderíamos, pelo menos, nos separar como amigos Até mesmo irmãos. Em vez disso Nossos relacionamentos pessoais haviam se degradado a ponto de Acrescentando de insulto à injúria Eles Deliberadamente Me acreditarem no encarte do Live Evil Simplesmente como Rony Dill Sabiam que eu sempre usava meu nome completo Eles fizeram isso Apenas Por serem Uns merdas O ano era 1992 E o Dill havia voltado ao Black Sabbath Ele, Tony e o Gizzer Estavam na faixa dos 45, 50 anos E eles haviam superado os problemas Que haviam passado Quando o Dill saiu da banda pela primeira vez Eles estavam mais maduros Mais cientes Da sua relação com o músico Porque havia uma admiração mútua E também, lógico Havia o apelo dos fãs Naquele ano Eles lançaram um álbum maravilhoso Chamado The Humanizer Cuja turnê de lançamento mundial Começou aqui no Brasil E eu já contei essa história pra vocês Tava indo tudo bem Até que no final daquele mesmo ano De 1992 Todos foram surpreendidos Pela notícia de que Ozzy Osbourne Sim, ele mesmo Iria se aposentar do show business Ozzy estava sofrendo Diversos espasmos musculares E o braço dele tremia muito E os médicos achavam Suspeitavam de mal de Parkinson E o Ozzy ficou com medo De nunca mais poder fazer shows E tal Então, nessa sensação de desespero Ele resolveu fazer dois shows Pra encerrar sua carreira musical E como um gesto de reconhecimento Ele chamou os caras do Black Sabbath Pra tocarem nesses shows Qual que era a proposta? O Black Sabbath com o Jill Iria abrir o show do Ozzy Que iria cantar suas músicas da carreira solo E depois, após o show do Ozzy com a banda dele O Black Sabbath com a sua formação original Inclusive com o Bill Ward Iria subir no palco e tocar as músicas Da fase Ozzy do Black Sabbath Do Black Sabbath Rony James Deal Simplesmente se recusou A participar do show Ele havia lutado durante décadas Pra construir um nome Pra construir uma reputação E até Pra atrelar seu nome ao Black Sabbath E ele achava Que seria humilhante Abrir o show do Ozzy E depois ficar sentado na plateia Batendo palma pros caras da banda Tocando com outro cara O Jill terminantemente se recusou A participar do show Entendeu Falou Beleza Vocês querem ir lá tocar Podem tocar Mas não contem comigo Tony Iom e o Gizer Butler toparam Vini Epsi também tocou Fizeram o show de abertura Com o Rob Hefford Do Judas Priest cantando No lugar do Jill E ao final da apresentação Eles se reuniram com o Ozzy Na formação original Com o Bill Ward na bateria Claro que o Jill Não aceitaria Participar desse circo Ele simplesmente Pegou seu chapéu Foi embora E deixou estampada Sua insatisfação Com a frase Entre aspas Não vou abrir o show De um palhaço E foi assim Dessa maneira Melancólica Que terminou A segunda passagem Do Jill Pelo Black Sabbath Quis o destino Que o último show De Rony James Jill Fosse ao lado Dos caras do Black Sabbath Aconteceu no dia 29 de agosto De 2009 Tony Iom Giver Butler E o Vinnie Epsley Ao lado do Jill Se apresentaram Com a alcunha De Heaven and Hell Todo mundo sabe Que Heaven and Hell É o Black Sabbath Mas que por motivos Misteriosos Não puderam usar O nome da banda A banda havia lançado Um álbum Chamado The Devil You Know Com o nome de Heaven and Hell Naquele mesmo ano E que por sinal Também foi o último disco Gravado por Rony James Jill Naquela altura Jill já havia Descoberto o câncer E iria se retirar Dos shows Pra fazer o tratamento Os caras da banda Já estavam com 65, 70 anos E eles Conseguiram Conseguiram Separar A parte musical Da parte pessoal E o Tony Iom Também que é um cara Muito difícil de lidar Soube lidar Com essas diferenças E respeitar o Jill O Jill disse Na sua autobiografia Que o Tony Iom É um dos Que ele considera O Tony Iom Um dos maiores guitarristas De todos os tempos E o Tony Na sua biografia Disse que o Jill Era um cara Fantástico Que sempre conseguia Tirar mais dele Sempre sugerindo coisas Falando Pô, por que você não Faz um solo ali Por que você não Faz isso Você não faz aquilo Sempre Tirando o melhor dele Como músico Como compositor E eles tinham uma Relação de admiração Mútua A essa altura Jill e Gizzer Butler Haviam se tornado Os melhores amigos Jill era um americano Casado com a inglesa Wendy Gizzer Era um inglês Casado com a americana Gloria E eles moravam próximos Eles viviam Saindo juntos Saindo pra jantar E eles desenvolveram Uma excelente relação De amizade Por esse motivo Pela proximidade Entre eles Pela proximidade Geográfica Entre eles E também Amigos Amigos que o Jill Teve na vida E o Jill faleceu No dia 16 de maio De 2010 E dentre todas as coisas Que ele deixou De fazer na vida Uma delas Foi de concluir Sua autobiografia Infelizmente Infelizmente O último registro Que ele tem Do Black Sabbath Foi aquele comentário Negativo Que ele fez Da banda Porque os registros Da biografia dele Vão até 1986 E ele não contou A parte do The Humanizer Ele não falou nada Do Heaven and Hell Mas a gente sabe Da proximidade dele Com o Geezer E da Da parceria Profissional Que ele teve Com o Tony Iommi Independente Das diferenças Pessoais Por outro lado Tony Iommi Dedicou um capítulo Ao Heaven and Hell Em seus últimos Dias com o Jill E com certeza É um dos capítulos Mais bonitos E emocionantes Da sua autobiografia Acho que tudo isso Demonstra Que A vida É complicada Às vezes as coisas Não acontecem Como a gente quer No tempo que a gente quer Do jeito que a gente quer Mas que no final Com tolerância Com paciência E com um objetivo Em comum As coisas acontecem E que Se todos Têm um objetivo Em comum É possível superar Todas as adversidades E essa é A principal mensagem Que nosso amigo Ron James Jill Deixou para todos nós Long live rock and roll É possível superar A principal mensagem É possível superar É possível superar